Essa é a nossa espera aqui num dos aeroportos da Capadócio, saindo pra Istambul. E olha só a pose do Braulio, ao lado da Priscila. Aqui tá a Tatiana Mianora, a Adriana, todo mundo aqui é grupo, é o nosso grupo. Pra lá, pra cá também, e tem outros em pé ali, outros mais adiante. Praticamente essa ala inteira aqui somos nós. E eu vou dar uma chegada até aqui, pra ver se você enxerga as montanhas nevadas ao fundo. Não sei se vai dar, talvez não dê. Mas não dá não, é muito fraca a visão. Agora daqui a gente vai fazer um translado em Istambul e seguir direto pra Tel Aviv. Duas e meia da tarde a gente chega lá, horário claro de Israel e não do Brasil.